Finalmente, depois de mais de mil capítulos de One Piece, foi mostrado o Insama em uma luta. E não só o Insama, incrivelmente também foi mostrado os Gurossês utilizando as suas frutas. E tudo isso aconteceu em apenas um capítulo do mangá de One Piece. O capítulo 1085 veio contudo trazendo muitas novas revelações. Muitos mistérios antigos foram finalmente explicados, principalmente acerca do Insama e dos Gurossês. Pode até não parecer, mas essa breve luta do Sabo contra o Insama revelou muitos segredos que estavam há muito tempo escondidos. Será que o Insama é realmente tão poderoso quanto achávamos que ele era? Quais são os reais poderes dos Gurossês? O Sabo de fato está no mesmo nível de poder que o Insama. Nesse vídeo eu vou te explicar com detalhes tudo o que aconteceu nesse mais novo capítulo de One Piece. Se você gostar dessa análise, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Toda semana eu posto vários vídeos sobre One Piece. Então se você, assim como eu, ama esse anime, eu te convido a conhecer aqui o canal. E agora, você saberá todas as revelações do capítulo 1085 de One Piece. E o capítulo se inicia com o Rei Cobra completamente surpreso por ver que o trono que deveria estar vazio, na verdade não está. Ele cita que o mundo não deveria se mover a partir do desejo de um único indivíduo. E logo em seguida, finalmente é mostrado o Insama falando abertamente. Ele se auto-intitula de Mu e diz que quer que o Cobra responda uma pergunta a ele. E aqui vemos algo muito interessante. Por algum motivo, o Insama fala dele mesmo na terceira pessoa. E ao invés de falar o seu nome convencional, ele se chama apenas de Mu. E propositalmente, ele tem um estilo bem mais clássico de falar. E isso nos mostra claramente que ele é uma pessoa muito antiga. Pois essa forma de falar era pertencente às pessoas que viviam há muitos séculos atrás. E a tradução em português foi muito boa em mostrar isso. E logo em seguida, o Rei Cobra percebeu que Mu era o nome de um dos 20 fundadores. E o Insama, mostrando o seu jeito imponente de ser, interrompeu o Cobra dizendo que isso não era digno de resposta. E aqui, muitas teorias feitas na semana passada simplesmente foram para o lixo. Muitos acreditavam que a Rainha Lily era Insama. Mas aqui ficou claro que Insama era de fato um dos 20 fundadores junto com a Lily. E que eles tinham algum contato entre si. E continuando o capítulo, o Insama revela que os Dei foram aqueles que se opuseram durante aqueles dias. E isso muito possivelmente se refere ao grande incidente que aconteceu há 800 anos atrás. Onde provavelmente aconteceu uma gigantesca batalha entre os Dei e o Insama. E após isso, o Win também revelou que os Poneglyphs foram espalhados pelo mundo por causa da antiga Rainha Lily. E ele não sabe se o que aconteceu foi um erro ou algo planejado. E dá pra perceber o olhar dele de desconfiado após ele ter feito essa pergunta pro Rei Cobra. É notório que o Win realmente quer entender o que aconteceu nesse dia. E eu não sei se vocês perceberam. Mas pra mim é que ficou claro que muito possivelmente foi o Insama que assassinou a Rainha Lily. Justamente por causa desse provável erro que ela cometeu. E após todas essas revelações, os Gorosses começaram a sacar as suas armas pra matar o Cobra. E ele ao perceber isso, entendeu que não iria sair vivo dessa conversa. Porém, enquanto esse diálogo estava acontecendo, o sapo estava escondido, ouvindo tudo que estava sendo dito. E enquanto o sapo estava escondido, o Cobra revelou que o nome completo de Lily, na verdade, era Nefertari de Lily. E essa foi outra grande revelação desse capítulo. Ninguém fazia ideia de que os Nefertari, na verdade, eram da família D. Ou seja, o Cobra e a Vivi também possuem D em seus nomes. E após essa revelação, o Insama ficou indignado ao ouvir o nome D. E assim, ele atacou o Cobra com algo que tem o formato de uma flecha. E sinceramente, mesmo que muitos acreditem que isso seja uma flecha, eu acho isso muito mais parecido com a cauda com capacidade de esticar em uma longa distância. E voltando, após o Cobra ter sido atacado, o sapo sem querer saber de nada, foi com tudo pra cima dos Gorosses e do Insama atacando fogo em geral. Vocês tem noção de que nesse momento, o sapo simplesmente foi pra cima das 6 pessoas mais influentes do mundo de One Piece. E o ataque do sapo foi tão poderoso, que o Insama e os Gorosses automaticamente ativaram essas frutas. E cada um tem uma forma diferente, sendo uma mais bizarra do que a outra. Se parecendo respectivamente com um touro, um tipo de humano, um primata, uma ave, um elefante. E o Insama basicamente parecendo com o capeta. E após o início do combate, o Cobra revelou pro sapo que ele ia viver também isso da família D. E mais uma vez, após o D ser citado, o Insama usou seu ataque no Cobra e no sapo, atingindo em cheio os dois. E aqui já dá pra ter uma certa noção do quão forte é o Insama. Olhando como o sapo ficou após receber um único golpe dele, é notório que o Insama é bem forte. E com isso, o Cobra já não aguentava mais andar. Ele já tinha entendido que iria morrer ali. E mesmo sendo um cadeirante, em uma cena emocionante, ele ficou de pé. E como suas últimas palavras, ele falou pro sábio levantar a bandeira do amanhecer para o mundo. E após isso, ele morreu. O Apple, por sorte, o azar, também viu tudo através de um buraco na parede. Ele percebeu que não poderia ter visto o que viu. E que por ter visto isso tudo, ele iria morrer. E com isso, ele simplesmente correu com toda a velocidade e força para o mais longe possível. E ele correu tão rápido ao ponto de quebrar as paredes por onde passava. E por coincidência, ele acabou encontrando a Vivi, que estava presa pelos agentes do governo. E após sem querer ter invadido a sala de onde a Vivi estava presa, ele a salvou e continuou correndo pra bem longe. Finalizando assim, o épico capítulo 1085 de One Piece. E galera, que capítulo sensacional. Sem dúvidas, um dos melhores de toda a história. Muitos segredos foram desvendados e muitos mistérios começaram a ser revelados. Dificilmente alguém consegue falar qual foi a melhor parte desse capítulo. Porque basicamente o capítulo inteiro é bem feito. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi a revelação dos poderes dos Goroseis e do Insamar. Agora, pelo menos já temos uma certa noção de como eles lutam. Os Goroseis muito provavelmente são usuários de zoães míticas. O que é bem óbvio. Eles são as pessoas que controlam o mundo. É claro que eles teriam acesso aos melhores poderes. Já o Insamar, eu diria que ele possuía a fruta do demônio. Justamente porque temos a inversão de papéis na história. Os D que tentaram libertar o mundo foram vistos como os demônios. Já o Insamar e os Goroseis que aprisionaram o mundo são vistos como os deuses. Então nada melhor do que o inimigo final do Luffy ser basicamente o capeta. E a maior evidência que temos para isso é a possível cauda do Insamar que foi mostrada durante a luta. O formato dela é bem semelhante às caudas dos personagens que representam o capeta em outras séries animadas. Mas e aí? O que você achou desse capítulo? Qual foi a revelação que mais te impressionou? Tô ansioso para o próximo. Já comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder todos os comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui e realmente gostou, eu peço para você deixar o seu like. O seu like é muito, muito, muito importante para assistir esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você gostou dessa análise e quer ver mais toda semana, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Toda semana eu posto vários, vários vídeos sobre One Piece. Então se você gosta desse anime, não esquece de ativar o sininho. Mas é isso, obrigado por tudo, valeu, fui!